E uma marca para encher Joinville de orgulho. A cidade comemorou neste fim de semana a realização do milésimo transplante de rim. E uma marca importante para Joinville neste fim de semana foi realizado o milésimo transplante de rim da cidade. E um número comemorado por muitas famílias. Joinville atingiu neste fim de semana a marca de mil transplantes de rim. Até já! Agora a gente vai falar de uma notícia boa, uma marca que enche todo mundo de orgulho. Joinville realizou neste fim de semana o milésimo transplante de rim da história da cidade. O número mostra quantas vidas já foram salvas por um trabalho que já é referência no país. Um ato de amor marcou o recomeço da vida da Maria de Lourdes. Ela foi submetida a um transplante de rim na sexta-feira e o marido dela foi o doador. Mais sete pessoas ao todo foi feito. E eu e mais duas primas dela deu compatíveis. Daí foi onde que foi buscado pelo meu rim que seria o rim de um homem seria mais vantajoso. E já pela afetividade, por tudo, a convivência. E vamos se recuperar junto agora também, né? Vale a pena o sacrifício. Muito bem, vale a pena. Tranquilo. Não é sacrifício, isso aí é pura doação. Maria de Lourdes se recupera da cirurgia no Hospital São José e não vê a hora de ir pra casa em Bom Retiro na Serra Catarinense e retomar a rotina ao lado do marido. Minha vida nova é isso aí. Tô feliz. Tô feliz, tô bem. Achei que ia ser bem mais demorada a recuperação, mas não, tô bem tranquila. Mas a alegria pelo sucesso do transplante não é só da paciente. É também dos médicos da Fundação ProRim que realizaram o procedimento e mais ainda, por ele ser o milésimo transplante realizado ao longo de 34 anos. O primeiro transplante renal realizado em Joinville também foi o primeiro feito em Santa Catarina. Em 1978, dona Maria Assunção, na época moradora do bairro Nova Brasília, recebeu um rim. Nove anos depois, o médico que realizou a cirurgia dela criou a instituição. Atualmente, 600 pacientes de várias regiões do Brasil fazem o acompanhamento pós-cirúrgico na Fundação e cerca de 130 se preparam para fazer os transplantes. Nós contamos com cirurgiões que realizam a cirurgia com urologistas, cirurgiões gerais, cirurgiões vesculares. Existe uma equipe, os clínicos que são os nefrologistas e existe toda uma equipe de apoio por trás, que faz principalmente o mais importante desse tipo de transplante é o acompanhamento pós-cirurgia. Para a direção da ProRim, o alcance da marca de mil transplantes é significativo para Joinville e não seria possível sem a parceria com a direção dos hospitais onde as cirurgias são realizadas. Eu acho que o grande mérito da equipe da Fundação ProRim é ter conseguido fazer esse transplante numa cidade que não é a capital do estado, apesar de ser a maior, não é um instituto universitário, mas é uma cidade onde ofereceu as condições para que a Fundação ProRim, juntamente, e eu gosto de ressaltar isso com o sistema único de saúde, que é quem faz, quem paga os transplantes, com a parceria com o São José, com o Hospital Regional, até com o Hospital Dona Helena, onde foram realizados alguns transplantes, conseguiu atingir essa marca significativa de mil transplantes renais. Que bacana.